Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Cakepedia. E no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer uma palha italiana de leite ninho com óleo que está demais. Pessoal, é super fácil de fazer, fica uma delícia e é excelente para vender. Mas antes de ensinar a fazer essa delícia, eu quero convidar você que estava assistindo aqui para se inscrever aqui no canal. É só clicar no botão de se inscrever, do lado vai ter um sininho, clica no sininho para ativar todas as notificações, porque só assim você recebe todo o conteúdo aqui do canal em primeira mão. E já vai dando o seu like, porque além de dar aquela fortalecida aqui no canal, você também vai amar essa receita, que essa receita está muito boa. Agora sim, vamos à receita. Para a palha italiana de leite ninho com óleo, nós vamos precisar de uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, três colheres de sopa de leite ninho e um pacote de biscoitos óleo. Em uma vasilha fora do fogo, vamos adicionar o leite condensado, o creme de leite e o leite em pó. E agora vamos misturar tudo muito bem antes de levar ao fogo. Com os ingredientes completamente homogêneos, agora a gente vai levar a panela em fogo baixo. Com a panela em fogo baixo, nós vamos mexer sem parar, com muito cuidado para não grudar aqui no fundo da panela e nem queimar. Tem que mexer sempre com uma boa espátula, até dar o ponto de brigadeiro, que é quando o brigadeiro ele solta completamente aqui da panela. Então eu vou mexer bem e quando chegar no ponto correto eu venho mostrando para vocês. E pronto pessoal, meu brigadeiro aqui de leite ninho ele já chegou no ponto. Olha, o ponto é quando você passa a espátula aqui no fundo da panela, olha, e você já consegue ver o fundo da panela. Já podemos então retirar aqui o brigadeiro dentro do fogo. Com o brigadeiro ainda quente, nós vamos quebrar assim, olha, os biscoitos Oreo com a mão assim mesmo, em pedaços pequenos e vamos ir colocando aqui por dentro aqui, olha, do brigadeiro. Vamos colocar aqui no brigadeiro. Ah, e os biscoitos Oreo com recheio mesmo, não é só casquinha não. Você tem que colocar os biscoitos assim, que você retira o brigadeiro do fogo, senão vai ficar muito difícil misturar. Vamos misturar então. Eu forrei uma forma quadrada com papel manteiga e agora vamos despejar aqui o brigadeiro na forma. Tem que se forrar com papel manteiga, senão vai ficar muito difícil depois desenformar aqui a palha italiana. E vamos aqui espalhar aqui no fundo da forma. Não pode ser uma forma muito grande. Essa minha forma, ela é de 20 por 20. É uma forma quadradinha. Agora vamos deixar bem retinho aqui na parte de cima. vou colocar um plástico em contato e vou dar mais uma ajeitadinha assim com as mãos, para ficar bem retinho e bem compacto. Agora vamos levar para a geladeira até esfriar completamente e que essa palha italiana, ela fique bem firme. Eu já retirei aqui a minha palha italiana da geladeira. Agora eu vou desenformar. Vou então cortar assim em três tiras e vou cortar mais duas vezes formando três quadrados. Vai ficar com um tamanhozinho bem bom. Vou pegar a minha palha italiana. Olha como é que ela ficou perfeita. E vou passar no leite em pó. Dessa forma, além dela não ficar colando, ela vai ficar muito mais gostosa. E olha que linda que ela fica. E aqui estão as nossas palhas italianas de leite ninho com óleo. E olha como ela fica. Fica maravilhosa. O óleo dá um aspecto bem bonito aqui para a palha italiana. E o sabor, vocês não tem ideia o quanto fica gostoso essa palha italiana. Abaixo deste vídeo, eu vou deixar sugestão de preço para venda para vocês. Confere lá. E aí pessoal, gostaram da receita de hoje? Essa palha italiana, além de ser muito fácil de fazer, ela é ótima para venda. É o sabor que mais sai. Faz que vai ser sucesso. E se você gostou, já deixa aquele super like. Também se inscreva aqui no canal e me siga no Instagram e no Facebook. Vejo você no próximo vídeo com mais uma receita deliciosa. Um super beijo no seu coração. E até a próxima. Bye! Visite o nosso site e me siga nas redes sociais. Eu recomendo este vídeo. Se inscreva no canal aqui e compre os nossos cursos. Um grande beijo e até mais! Se inscreva no canal!